Boa tarde a todos vocês que nos acompanham em casa, pela internet, pela TV Câmara. Quero aqui cumprimentar em nome da minha mãe, Terezinha, e da minha filha Eloá, que estão assistindo, acabaram de mandar mensagem para mim. Cumprimento todos vocês que ainda estão nos assistindo, acompanhando os trabalhos desde o período da manhã. Um dia muito intenso, em que nesse momento dos temas livres, a gente tem a oportunidade de uma forma mais clara e até com mais requinte, com vídeos e imagens, mostrar para vocês como está sendo a nossa atuação. E eu quero já iniciar dizendo sobre uma indicação que eu fiz para melhorar as condições na Santa Casa, numa área externa que serve de acesso tanto para os profissionais da Santa Casa, como também aos visitantes e aos pacientes ali próximo do estacionamento, não tem uma cobertura. Então, infelizmente, as pessoas acabam nesse período de fortes chuvas, tendo que se deparar com uma situação bem delicada e desconfortável. Tem um vídeo bem curto, de 9 segundos, que eu vou pedir para que a técnica coloque, para você entender como que um paciente, como que uma pessoa vai passar ali na chuva, num caso de emergência. Pode colocar, por favor. Olha só. Chuva desses dias, não tem jeito, vai passar como? Não tem uma cobertura. Então, é um ato muito simples, uma ação muito pequena, mas com um grande resultado prático para trazer mais dignidade e humanização no nosso serviço de saúde. E, dando sequência, também fiz um pedido de informações, uma situação preocupante na estação de tratamento central, estação de agrotratamento central. Nós tivemos um deslizamento de terras, isso já tem aproximadamente um ano e meio, já tentaram aqui algumas licitações, a Prefeitura tentou contratar uma empresa especializada para resolver o problema desse talude, mas, até agora, nada. E, como vereador, eu tenho a obrigação de provocar uma resolução. Então, fiz o pedido de informações, qual vai ser a alternativa? Porque, se tivermos aí um deslizamento maior, corre o risco de paralisar o abastecimento de água do município. Então, a gente não quer aqui ficar fazendo, utilizando essa tribuna e fazendo um alerta infundado. Não, está aí. Está aí. A imagem já mostra, todo mundo que trabalha no SAI sabe desse problema. E eu, como autor da Lei nº 6.390, de 2021, aprovado por todos os vereadores dessa Casa, tenho também como papel prevenir a ocorrência de desastres naturais, que não se restringe somente a alagamentos e a enchentes. Os deslizamentos de terra também estão inseridos nessa legislação. E eu quero continuar no tema ligado ao meio ambiente. Acabei de falar de saneamento básico, falar ali da Estação de Tratamento Central, mas há mais de um ano eu venho cobrando aqui nessa Casa, pedindo para que o Poder Executivo dê atenção ao bairro Igarapés. Tem uma localidade no Igarapés que tem esgoto a céu aberto, uma cidade do porte de Jacareí tem um esgoto a céu aberto. Então, isso está ligado ao saneamento, mas interfere diretamente na saúde pública das pessoas, na saúde das pessoas. Ou seja, a Prefeitura foi lá, através do SAI, abriu essa valeta e depois largou a valeta, não fizeram mais nada. Então, não adiantou, o problema não está resolvido. Então, recebi novamente uma cobrança, uma justa cobrança da moradora Thaís. Estou aqui fazendo o meu papel, Thaís. Nós vamos continuar cobrando e eu espero que em breve, tanto a Prefeitura como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto se sensibilize com esse caso tão crítico. A gente há de considerar que nós tivemos muitas intervenções positivas no bairro Igarapés. Essa administração fez bastante coisa no bairro Igarapés, mas não dá para aceitar esgoto a céu aberto num bairro consolidado há tantos anos. Então, isso não pode ocorrer. E ainda dentro desse tema, alertei na semana passada que nós teríamos problema por causa de uma decisão equivocada da administração pública de fechar os leves, que são os locais de entregas voluntárias, aos domingos. Então, nós pedimos para que abrisse aos domingos, no passado, essa indicação foi atendida e agora tomaram a decisão. Talvez porque a Prefeitura passa por uma crise financeira e aí tem que economizar, não paga hora extra, mas isso prejudica a população. Então, fruto dessa má gestão, agora a população está pagando, está tendo reflexos negativos. E eu tomei o cuidado para também não subir aqui e falar algo que não condizia com a realidade. Então, nós tirei foto, fui e nós temos uma imagem que vai ilustrar bem o que eu estou dizendo, vou pedir para que coloque. Esse é lá do Igarapés. É a próxima imagem, por favor. Olha só, na frente de um dos leves, no domingo. E isso fica até segunda-feira, com possibilidade de proliferação de animais indesejados e tantos outros problemas. Recentemente, tivemos aí a greve do pessoal da ambiental, por falta de pagamento, foi restabelecido, mas agora a gente tem outros detalhes para cuidar da cidade no que diz respeito ao meio ambiente. Mas, mudando um pouquinho de tema, e eu quero aqui falar sobre assistência social, mas no seu sentido mais amplo, falar sobre o ser humano, falar sobre aqueles que precisam de um acolhimento, de uma mão estendida, pessoas que estão tentando vencer a dependência química, pessoas que buscam são casas de recuperação, que a prefeitura não tem, e infelizmente nós tivemos a notícia na semana passada, da autuação e do fechamento de uma casa terapêutica, Monte Sinai, aqui na cidade, que atendia 28 pessoas. Então, são 28 famílias, hoje preocupadas, porque os seus parentes, os seus entes, hoje estão nas ruas, aumentando o número de pessoas moradoras de rua. Talvez tenham voltado para as drogas, talvez estão sem rumo, tenham ido para outros municípios, sem paradeiro. E essa autuação, essas autuações, porque foram várias, e aqui eu quero citar só uma, disseram que a casa não estava cumprindo com a sua obrigação, o que diz respeito à desratitização, para que não tivesse ratos lá dentro do estabelecimento. E o proprietário, o pastor Robson e a pastora Fran, falaram, não, a gente tem um documento, nós temos um laudo de uma empresa, que eu vou até citar aqui, é Peste Clean, nós temos nota fiscal, não, não, nós não queremos ver, foi lá e multou. Isso é coerência? Não, isso é falta de bom senso. A própria prefeitura, há muitos anos, tem encaminhado pessoas, porque eles não têm como atender, é uma casa que funciona há 13 anos, há 6 anos e meio a documentação está na prefeitura para regularizar, e ninguém conseguiu regularizar. É um absurdo, um absurdo isso que aconteceu, não sei o que tem por detrás disso, mas fato é que nós temos seres humanos que foram abandonados, infelizmente, infelizmente. Então nós temos um vídeo também dessa reunião que nós fizemos na semana passada. Porque nós não estamos falando de situações simples, que não tem complexidade, nós estamos falando de algo que o poder público não consegue estender as mãos e vocês estendem. porque as pessoas que estão querendo fazer o bem estão sendo tratadas como criminosos, como criminosos. Se eu falar que 28 pessoas, 28 famílias, de um dia para a noite, estão nas ruas, ó gente, eu desafio vocês, qualquer um que está aqui nessa sala aqui, a falar que eu estou errado, pode sair e começar a contar o número de semáforos que tem na cidade. A cada cinco semáforos, nós fizemos esse exercício, a cada cinco semáforos já tem uma pessoa, a cada cinco tem uma pessoa. É fazer ou não fazer, não fazer tem um reflexo, e esse reflexo tem que ser combatido. Se tem uma casa para comportar todo mundo dentro da administração pública, eu desconheço. É isso, então nós, eu e mais alguns vereadores, estamos buscando alternativas para poder ajudar tanto o Monte Sinai, como outras casas de recuperação que são fundamentais aqui no município. Mas eu quero mudar de assunto, falar um pouquinho de coisas boas, de trabalhos efetivos, concretos, práticos, que de fato mudam a vida das pessoas e das comunidades. E aqui eu me refiro à visita que eu fiz à entidade Viva Boa Vista. Mandar um abraço para Gladys, para o Ricardo, para a Marisa, que é uma das colaboradoras, para a Alessandra e tantos outros que ajudam essa instituição que atende crianças, adolescentes, adultos e idosos. Destinei R$ 25 mil já através de emenda impositiva e já me comprometi para o ano de 2024, porque quando o trabalho é sério, a gente tem que valorizar, para que eles ampliem a atenção ali em toda a região, né? Aquela região que tem o Pitoresco, tem também o Cidade de Salvador, o Santa Marina, o Jardim Paraíso, Colônia, Santo Antônio da Boa Vista, o Novo Amanhecer. Então, quanto mais recursos, quanto mais investimento, eu tenho certeza que o dinheiro vai ser bem aplicado para atender e acolher as pessoas que não têm condições, às vezes, de vir para o centro para desenvolver uma atividade. Então, parabéns a todos vocês da Associação Viva Boa Vista. Quero colocar os meus contatos, caso você queira nos procurar, saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, se interessou por um tema que eu discorri no dia de hoje, fique à vontade, esses são os nossos contatos. O primeiro telefone é o WhatsApp, é o 99743-9064. Eu e toda a minha equipe estará sempre à sua disposição, porque nós estamos aqui para trabalhar. Nós recebemos e temos que fazer o nosso papel como fiscalizador, como fiscal da lei. E finalizo com a frase do dia de hoje, que está diretamente relacionada a muitas coisas que nós falamos sobre a atenção ao ser humano. Essa frase é de Dalai Lama, não preciso falar muita coisa, né? Sobre a sabedoria e tudo aquilo que Dalai Lama já fez nessa terra. Se ajudar os outros lhe parece difícil demais, tente ao menos não prejudicá-los. Tem tanta gente, né? Que às vezes, ao invés de ajudar, prejudica. Vamos fazer a nossa parte. Um forte abraço. Vereador Luiz Flávio. Tchau. Tchau.